Acredito que não há no mundo quem não conheça ou já tenha escutado a seguinte fala, eu Chapolin Sabe quando todos os personagens precisavam de ajuda? Rapidamente apareceu o Chapolin para socorrer, como um passe de mágica, carregando uma marreta e disposto a solucionar os problemas alheios. Mas e aqui, longe da ficção? Há quem possa enfrentar por nós os nossos medos e solucionar nossos problemas? E agora, quem poderá nos defender? Eu sinto muito, mas não existe Chapolin colorado ou gênio da lâmpada. Existe você, por você. Seus medos, problemas ou fracassos devem ser solucionados ao longo da sua caminhada. Talvez todos nós fomos hipnotizados. Hipnotizados por filmes, livros e histórias que ouvimos enquanto crianças. Todas essas histórias podem fornecer uma grande fonte de inspiração, mas à medida que você cresce, começa a perceber que a realidade não é necessariamente a mesma. Quando a vida não vai bem, os objetivos não são alcançados. Você não consegue superar um mau hábito? Ou quando você se sente preso na vida, nenhum gênio magicamente sai da sua lâmpada para salvá-lo? Nada na vida muda ao menos que você mude. E não adianta esperar que um gênio saia da lâmpada mágica e realize seus desejos. Muito menos que passe um tapete mágico para te socorrer do perigo. As histórias que nos contaram quando crianças nos hipnotizaram, apesar de que alguém ou algo externo a nós nos salvaria. Salve-nos da dor. Salve-nos de nossos maus hábitos. Salve-nos do fracasso. Proteja-nos dos nossos próprios erros. Ou nos salve da falta de motivação. Existe sim alguém apto para esperar por todo esse cuidado e proteção. Mas até nas suas fases um bebê quer liberdade para explorar o novo. Você não vai ter quem te proteja. Você precisa desbravar o mundo. Você precisa querer se desafiar, mas sozinho. Não há quem te alerte do perigo à vista. Não há quem siga teus passos ou caminhe por você. Nada acontece até que reconheçamos que a mudança deve ocorrer dentro de nós mesmos se desejarmos resultados diferentes em nossa vida. Se você não fizer diferente, não espere novos resultados. Vai ser tudo igual. Agora isso não significa que eu seja pessimista ou acredite que as histórias que nos contaram nos fizeram mais mal do que bem. Na verdade, eu sou otimista e acredito que cada história que nos contaram quando criança contém uma quantidade substancial de sabedoria que pode ser aplicada se compreendida adequadamente. No entanto, se você inconscientemente olhar para as histórias superficialmente e compará-las com a sua vida pessoal, você comete um grande erro. Ao fazer isso, você inconscientemente caminha pela vida, acreditando que algo o salvará de seu estado atual e descontentamento. Como muitos já disseram, somos as histórias que contamos a nós mesmos. Se o roteiro não mudar, torna-se um ciclo contínuo dos mesmos hábitos, ações e resultados, seja em nossa vida pessoal ou profissional. Além disso, um dos mitos mais espalhados que parecem estar ligados em todas as histórias que nos contaram quando crianças é que, de alguma forma, temos direito a uma vida confortável. E alguém ou algo é responsável por preencher nossas vidas com felicidade, riqueza, relacionamentos satisfatórios e irradiar saúde. A responsabilidade é necessária para uma vida melhor e só você pode oferecer a si mesmo uma vida digna e feliz. Você deve assumir a responsabilidade pessoal. Você não pode mudar as circunstâncias, as estações ou o vento, mas pode mudar a si mesmo. E se pode mudar a si mesmo, isso basta. Isso significa que não podemos culpar nossos pais, circunstâncias onde e como crescemos, ou aquele signo chato do zodíaco, por onde estamos em nossas vidas. Se você quer realmente entrar em pastagens mais verdes ou aumentar sua vida em todas as áreas, temos que apontar o dedo para nós mesmos. Você é responsável pelos rumos que a sua vida anda tomando. Muitas vezes tentamos justificar nossas histórias de vítimas, cheias de desculpas e por que as coisas não estão dando certo, o que contribui ainda mais para os resultados terríveis que não queremos em nossas vidas. Quanto mais você terceiriza a culpa, mais você demora a assumir o comando de sua vida. E se você não assume, quem pode fazer algo por te salvar? A escola, os pais, a política ou a cidade? Quem mais você culpou? Faça a si mesmo perguntas como O que posso mudar? Qual hábito eu preciso deixar de lado? Que pequenos passos posso dar para me ajudar a me livrar desse mau hábito? O que eu disse ou não disse? O que preciso fazer diferente para obter melhores resultados? Minhas crenças sobre mim mesmo apoiam meu futuro? Assumir a responsabilidade é um compromisso de ser dono de sua vida. Autoliderança, crescimento e liberdade. Quantas vezes você quis buscar algo novo em sua vida? Você quis avançar, mas não sabia ainda por onde? Tentou quebrar seus velhos hábitos, mas não sentiu que tinha motivação. E você queria que alguém investisse em suas ideias ou negócios, mas não percebeu que ninguém pôde fazer a sua parte. Perceba que ninguém virá te resgatar e estender o tapete vermelho para a vida melhor pela qual você anseia desesperadamente. Você tem que mudar o roteiro do que diz para você mesmo, do que faz e assumir 100% de responsabilidade. Perceba que se quiser mudar, terá que abandonar velhos hábitos e desculpas e melhorar 1% a cada dia. Isso não vai ser fácil no começo, mas com o tempo vai parecer que o impulso vai começar a cair do seu lado. Quando você começar a ter responsabilidade pessoal das decisões da sua vida, você vai ver que a vida começará a dar certo e sentirá que a vida estará trabalhando ao seu favor e não contra você. Se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo o que sempre obteve. Nada muda a menos que você faça primeiro. Você tem que ter plena responsabilidade. Então é aí que a vida começa a trabalhar para você. A vida começa a trabalhar para você.